Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, vai se tornar um programa permanente. O Pronatec é tão importante que nós vamos fazer o Pronatec tornar-se um programa permanente do governo. O anúncio foi feito em Uberlândia durante a formatura de 2.600 alunos do Pronatec Brasil Sem Miséria. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Cai a taxa de mortalidade infantil no Brasil. Em 22 anos, a redução foi de 77%. Taxas de fertilização em alta. Relatório da Anvisa aponta que os serviços de reprodução assistida no país são eficazes. Receita Federal vai avisar empresários que optaram pelo Simples Nacional sobre erros ou omissões nos dados declarados. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Caiu a taxa de mortalidade infantil no Brasil. Em 22 anos, o país reduziu em 77% o número de mortes de crianças com menos de 5 anos de idade. Com a redução, o país passa a ocupar a posição 107 de um ranking que conta com 196 países. As primeiras posições são ocupadas pelos países com os piores desempenhos. Os dados do Ministério da Saúde indicam que nos últimos três anos, o Brasil reduziu em 9% a taxa de mortalidade infantil. O número caiu de 18,6 mortes por mil crianças nascidas vivas em 2010 para 16,9 mortes por mil nascidas vivas em 2012. Em relação aos últimos 22 anos, a queda representa 68,5%. Já os dados divulgados nesta sexta-feira, do relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que utiliza a metodologia de comparação internacional, indicam que a redução da mortalidade infantil no país foi ainda maior, de 77% em 22 anos. A região nordeste do país foi aquela que teve maior redução. O Brasil reduziu mais do que o mundo, mais do que a América Latina e mais do que os países de renda média alta. O nordeste brasileiro reduziu mais do que qualquer outra região do nosso país. Mas nós precisamos ter um cuidado muito especial para o nordeste brasileiro ainda, para que a gente possa trazê-lo para as mesmas médias que nós temos da média nacional. De acordo com o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, o Brasil tem mostrado importantes avanços porque desenvolve várias ações de proteção à saúde, como a promoção do aleitamento materno e acesso a vacinas. E uma iniciativa que contribui para a redução da taxa de mortalidade infantil, inclusive materna, no país, é o programa Rede Segonha, que contém várias ações para a saúde de mães e filhos. A assistência começa com o planejamento familiar, passando pelo pré-natal, o parto, o pós-parto, indo até o segundo ano de vida da criança. Larissa, grávida de sete meses de uma menina, tem tido cuidados intensivos e se diz tranquila para a hora do parto. Fazendo o pré-natal tudo certinho, está maravilhoso, só esperando ela chegar agora. Mas o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que o Brasil pode melhorar ainda mais os índices, ampliando a rede de proteção à saúde com programas como o Mais Médicos, principalmente em regiões de difícil acesso. Na região da Amazônica, um grande desafio é a população indígena. Por isso que o Mais Médicos vai levar médicos para todos os distritos de saúde indígena do nosso país, que faltam profissionais médicos, ou seja, para poder dar mais qualidade, assistência ao pré-natal e cuidar das crianças nessa população. A taxa de redução da mortalidade infantil brasileira foi superior à taxa mundial, de 47%, e também maior do que as taxas da América Latina e Caribe, de 65%. Quatro hospitais universitários federais de Alagoas, Bahia, Pará e São Paulo vão receber mais de R$ 6,5 milhões através do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. O programa é uma ação compartilhada entre as áreas de educação e saúde. A iniciativa prevê desde a reestruturação do quadro de recursos humanos, a adequação da estrutura física, melhoria dos processos de gestão, até a recuperação e modernização do parque tecnológico. As taxas de fertilização no Brasil apontam que os serviços de reprodução assistida no país são eficazes. Um relatório elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mostra que no ano passado, essa taxa alcançou 73% de sucesso, o que coloca o país dentro do padrão internacional. A dona de casa, Keila, tem 36 anos e está grávida. É a primeira gestação. Benício, o bebê que toda a família espera, vai chegar em menos de três meses. A expectativa é grande, já que a fertilização foi assistida, isto é, foi feita em uma clínica de reprodução. Envolveu uma equipe multidisciplinar, várias tentativas e muita esperança. No começo, foi difícil acreditar que eu estava grávida, porque foram 11 anos nessa luta. Os procedimentos que possibilitaram a Keila conseguir engravidar foram feitos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. No Brasil, o planejamento familiar é assegurado pela Constituição Federal e a reprodução assistida é um dos direitos dos cidadãos. É o direito inalienável que o ser humano tem das suas necessidades básicas, ou seja, de planejar seus filhos para ter ou não tê-los. É uma obrigação do Estado fornecer, independente de qualquer coisa, porque é muito caro, mas o bem maior da humanidade é se perpetuar através da espécie. Não existe bem maior no mundo. Um relatório da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aponta a eficácia dos serviços de reprodução assistida no Brasil. No ano passado, as taxas de fertilização alcançaram 73% de sucesso, dentro dos padrões sugeridos pela literatura internacional, que variam entre 65% e 75%. Eles acreditam que se está dentro dessa faixa, os procedimentos estão sendo feitos de formas adequadas, o ambiente onde esses gametas, essas células estão sendo produzidos, manipulados, onde os embriões são produzidos, é um ambiente adequado. Eu estou aqui, nós estamos aqui, agora nós somos uma família. Ele vai ser uma criança muito amada, muito amada, ele pode ter certeza disso. E quem quiser saber mais sobre o relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões, pode acessar o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou telefonar para a Anvisa. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, suspendeu a venda de todos os lotes do medicamento Buprovil, suspensão oral. De acordo com a agência, o fabricante identificou que alguns lotes tiveram problemas no princípio ativo, não conduzido aos resultados esperados. A suspensão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira. 400 profissionais formados no Brasil, selecionados na segunda etapa do programa Mais Médicos, foram confirmados. O resultado equivale a 28,3% do total de inscritos, de 1.414 médicos. Entre os profissionais selecionados, 232 vão trabalhar no interior, 157 vão para as periferias das capitais e regiões metropolitanas. E 11 vão atuar em distritos indígenas. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, vai se tornar um programa permanente. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff, em Uberlândia, Minas Gerais, durante a formatura de 2.600 alunos do Pronatec Brasil Sem Miséria. Para estudar, não existe limite de idade. Pedro de Oliveira que o diga. Aos 61 anos de idade, ele acaba de se formar pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Brasil Sem Miséria. Ele fez o curso de solda de eletrodo revestido, uma área bem específica. Ele explica por que fez a escolha. Em Serra do Salitre, vai uma empresa de mineradora. E como ela vai precisar de soldador desse tipo, eu formei para isso. Pedro faz parte dos 2.500 alunos que se formaram hoje pelo Pronatec Brasil Sem Miséria, em Uberlândia, cidade mineira a cerca de 500 quilômetros de Belo Horizonte. O programa oferece cursos de qualificação profissional de graça a pessoas de baixa renda. Uma oportunidade para quem quer buscar um espaço no mercado de trabalho. É um curso caro, é dispendioso para quem paga, porque são cursos que a gente luta por objetivo de ter uma formação. E o Pronatec veio de encontro meus desejos, não só meus, mas como todos os outros alunos que lá estiveram. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de formatura desses alunos. Segundo ela, o Pronatec é um dos programas mais importantes do governo federal, porque tem foco na questão do ensino técnico profissionalizante. O Brasil precisa de ensino técnico para poder competir no mundo. Nós precisamos para nós mesmos, para melhorar a nossa economia. O programa já matriculou mais de 650 mil pessoas em mais de 1.800 municípios brasileiros. E a meta é formar mais de 1 milhão de pessoas até 2014. O Pronatec é tão importante que nós vamos fazer o Pronatec tornar-se um programa permanente do governo. Porque vocês só tiveram o primeiro curso, vocês vão ter outros cursos, vocês sempre terão de melhorar a sua especialização. A Receita Federal vai avisar os empresários que optaram pelo Simples Nacional sobre erros ou omissões nos dados declarados. Pelo menos 600 milhões de reais devem entrar nos cofres públicos após a regularização da situação desses contribuintes. Há cinco anos, essa empresária do setor de confecções e vestuário deixou de ser microempreendedora individual e optou pelo Simples. Um sistema unificado de recolhimento que permite ao empreendedor o pagamento de diversos tipos de impostos, como ICMS, ICS, COFINS e imposto de renda numa só guia. Quando você trabalha dentro da lei, você tem como cobrar seus direitos. Coisas que se você não cumpre suas obrigações como cidadão, você não teria como cobrar do governo. Então, hoje eu posso cobrar. Hoje, três milhões e meio de contribuintes entregam a declaração como optantes do Simples. Com isso, eles têm um regime tributário diferenciado com impostos reduzidos e ainda ajudam na geração de empregos. Mas, para poder ter esses benefícios, os optantes do Simples devem estar em dia com a Receita Federal. Por isso, a partir da próxima segunda-feira, a Receita começa a emitir a 29 mil empresas optantes do Simples, alertas sobre erros no preenchimento de suas declarações, omissões ou outros eventos que possam caracterizar sonegação fiscal. Para chegar a esse número, a Receita cruzou dados do Sistema Integrado de Administração Financeira e de Movimentação de Cartões de Crédito. A diferença entre esses dados chega a quase seis bilhões de reais. Mas, antes de multar ou punir essas empresas, a Receita Federal vai dar uma oportunidade do contribuinte se regularizar. Ela optou, em vez de sair fiscalizando, o que poderia gerar autos de infrações muito elevados e talvez até elevados para a informalidade, resolveu, antes de fiscalizar, dar uma oportunidade que eles possam se autorregularizar perante o fisco. Para o contribuinte é bom, porque ele evita a fiscalização e ser autuado por um dos entes. E para o fisco é bom também, porque a arrecadação espontânea aumenta. E para regularizar as informações, o contribuinte não precisa ir pessoalmente a uma unidade da Receita Federal. Basta acessar o site do Simples. Você já comeu peixe hoje? Não? Então ainda dá tempo, viu? É porque termina no próximo domingo a Semana do Peixe. Em todo o país, restaurantes populares e cozinhas comunitárias colocaram nos cardápios várias receitas de pescado, alimento saudável e rico em nutrientes. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações para a gente. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, a campanha que este ano completa 10 anos está ganhando reforço de 96 restaurantes populares e 136 cozinhas comunitárias. E para falar com a gente sobre a campanha, está aqui com a gente Alexandre Guil, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Bem, qual foi o foco da campanha este ano? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, telespectadores. O foco da campanha este ano foi aumentar o consumo de peixe, principalmente peixe nacional. A gente tem já uma boa elevação no consumo e a ideia é que a gente estimule o consumo do pescado produzido no próprio Brasil. Então a ideia é demonstrar que o peixe, além de ser nutritivo, ele é saboroso. Principalmente o pescado nacional tem essas características. Quais foram as atividades desenvolvidas pela campanha este ano? Bom, a campanha tem uma série de atividades nos 27 estados, principalmente festivais gastronômicos, seminários, feiras. E a linha mestre da campanha, na verdade, é a produção de material publicitário, orientando o consumo, estimulando o consumo, mostrando que o pescado é um produto de qualidade e orientando a preparação desse pescado. E os restaurantes e supermercados, em contrapartida, reduzem o preço do pescado que é oferecido à população para facilitar o acesso a esse produto. E como é que foi a participação desses restaurantes, bares, escolas, principalmente, centros de saúde na campanha deste ano? Tem havido, de forma geral, uma boa participação. Há uma boa aceitação dessa campanha, que já completa 10 anos. Então, ano a ano, a gente percebe que há um crescimento, uma adesão maior de supermercados e restaurantes a essa campanha. Esse ano, como você falou, inclusive cozinhas comunitárias e restaurantes comunitários também participando dessa campanha. A gente ainda não tem os números finais, porque a campanha vai até o domingo, então estamos ainda numa avaliação preliminar, mas a expectativa é de que tenha atingido bons resultados. Você tem alguma estimativa de quanto pode chegar até domingo? Bom, a nossa expectativa é de que a gente supere os números do ano passado. No ano passado, houve um aumento do consumo nesse período de cerca de 20% e uma redução média do preço do pescado de 25%. Então, a expectativa é que a gente atinja entre 25% a 30%, tanto de aumento do consumo, quanto de redução do preço final do produto. Nesses 10 anos de Semana do Peixe, o brasileiro passou a comer mais peixe? Quer dizer, a semana conseguiu fazer o brasileiro se interessar mais pelo pescado? O resultado da campanha e de outras ações promovidas pelo Ministério é muito positivo. A gente teve de 2003 até 2012, 2013, a gente observou um aumento de mais de 30% no consumo de pescado. Passamos de um consumo médio de cerca de 6,7 quilos por habitante por ano, para aproximadamente 10 quilos, o que é bastante positivo. Principalmente se levarmos em conta que nesse período, outras carnes tiveram um aumento muito menor, ou então inclusive redução, como é o caso da carne bovina, que no mesmo período teve uma redução de 10% no consumo. Isso se deve a mais informação, a preço menor, o que aconteceu aí para o brasileiro se interessar mais pelo pescado? São várias razões que levam a isso. Uma delas, obviamente, é o estímulo ao consumo por meio de campanhas como a Semana do Peixe e outras ações também que ocorrem rotineiramente por parte do próprio Ministério e outros órgãos ligados ao setor. Mas também há uma maior conscientização do consumidor quanto à necessidade de consumir produtos de qualidade. E o peixe, a carne de peixe, ela é uma proteína, o orião do pescado é uma proteína de alta qualidade. Ela é, em forma geral, bastante superior às demais carnes em termos de qualidades nutricionais. Então, como o consumidor tem ficado cada vez mais exigente e consciente da necessidade de comer algo que lhe faça bem, algo que traga vantagem à sua saúde, isso naturalmente tem orientado o maior consumo de pescado. O que você decidiu fazer a Semana do Peixe, realizar a Semana do Peixe no mês de setembro? Bom, a gente tem alguns picos de consumo de pescado ao longo do ano. Tem no final do ano, é o período de elevação do consumo, e no primeiro semestre temos o pico da Semana Santa. E no segundo semestre não tínhamos nenhum pico, nenhuma atividade que estimulasse um aumento no consumo, que promovesse aumento nesse período. Então, a ideia foi justamente aproveitar esse período de disponibilidade de pescado e baixa demanda, ou uma demanda menor do que nesse período mais intensos, para estimular o consumo justamente nesse período. Então, a ideia é equilibrar o consumo ao longo do ano. Tá bem, então agradeço ao Alexandre Guil, do Ministério da Pesca e Aquicultura, pela entrevista. E lembrando que o brasileiro ainda não consome a quantidade de pescado recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é de 14, 15 quilos por ano. O brasileiro ainda está, como disse o Alexandre, na faixa dos 10 quilos por ano. Está certo, obrigado, Ricardo Carandina, pelas informações. Foram entregues hoje 62 retroescavadeiras para municípios com menos de 50 mil habitantes do estado do Tocantins. A ação faz parte da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. As máquinas doadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário ajudam no escoamento da produção e beneficiam a agricultura familiar em locais onde a economia depende da atividade rural. Agora, com a doação, todos os 136 municípios com menos de 50 mil habitantes do Tocantins têm ao menos uma retroescavadeira. Novas comunidades quilombolas foram reconhecidas em todo o país. Com a documentação, esses grupos podem ter acesso a programas como o Minha Casa Minha Vida e o PRONAF, de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A Fundação Cultural Palmares reconheceu mais 54 comunidades quilombolas no país. Ao todo, são mais de 2 mil comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre este assunto é Alexandro Reis, diretor do Departamento de Proteção do Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares. Alexandro, quais são os requisitos que uma comunidade quilombola tem de preencher para receber esse reconhecimento da Fundação Cultural Palmares, essa certidão como comunidade quilombola no país? É necessário, primeiro, realizar a Assembleia Geral com a maioria das pessoas que compõem a comunidade quilombola, acrescentar aí os documentos relacionados ao histórico da comunidade e enviar para a Fundação. Este é um passo importante que se abre ao procedimento a fim de reconhecer a comunidade e também de dar acesso a uma série de políticas sociais na área de educação, saúde e outras ações do governo federal, dos estados e municípios para atender os quilombolas. Essas comunidades, elas também podem acessar, por exemplo, programas de moradia do governo federal, como Minha Casa Minha Vida e também o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com esse reconhecimento, com essa certidão de comunidade quilombola? Correto. Então, a certidão é um documento importante que, a partir dele, o Estado, o município e a própria comunidade podem acessar o programa da Caixa Econômica Federal, do Ministério das Cidades, para acessar o Minha Casa Minha Vida, que é uma ação que também tem direcionamento para as comunidades rurais, com prioridade para quilombo. Também é importante para o PRONAF, através do recebimento da Declaração de Apertidão ao PRONAF, e que dá acesso a uma série de outras ações sociais e programas de geração de renda, de empregabilidade em área de quilombo. O apoio dos Estados e dos municípios onde se localizam as comunidades quilombolas também é importante para o reconhecimento da Fundação Cultural Palmares e para a certidão de que elas são comunidades quilombolas? Fundamental a participação dos Estados, dos municípios, para a aplicação e implementação de política pública em área de quilombo. Então, a partir da certidão, o município pode desenvolver uma série de ações da sua competência para atender essas comunidades, em parceria com o governo federal. Os Estados também, e eu destaco no caso dos Estados, o trabalho de titulação das terras de quilombo. Isso é o papel do INCRA, do governo federal, mas também os Estados podem realizar esse tipo de trabalho, que é importante, é um documento, é uma ação fundamental para que as outras ações cheguem mais fácil e sejam melhor implementadas em quilombolas. Muito obrigado pela entrevista. Quem conversou com a TV NBR foi Alexandre Reis, da Fundação Cultural Palmares. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um bom final de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.